Mais de 1.800 igrejas que se inscreveram esse ano Eu sempre me impressiono com essas obras de arte dentro das igrejas Aí eu passei por aqui para mostrar onde é que ele viveu, né? Que foi aqui atrás Embora seja um dos países menos religiosos do mundo, igreja é o que não falta aqui na República Tcheca Muito pelo passado, né? Que foi bastante religioso, teve uma influência muito grande da igreja aqui nesse lugar da Europa Mas isso se perdeu com o tempo Na noite de hoje acontece uma das coisas mais legais do ano Que é quando eles abrem as portas das igrejas, de todas elas, da cidade Esse é o canal do Rosa e essa é a noite das igrejas de Brno, na República Tcheca Eu conferi a programação e eu vi que agora bem no comecinho Às 6h15 da tarde, agora são 6h Vai ter uma missa em... acho que em latim, né? Com canto gregoriano Na igreja de São Miguel E eu estou quase chegando lá E aí eu vou tentar fazer uma maratona aí Sei lá, vou ter umas 4 horas Pra mostrar o máximo que eu conseguir das igrejas aqui do centro Cheguei Ó, aqui atrás de mim é a igreja de São Miguel Eu vou começar a fazer as instalações dos tripés aqui Vamos ver se eu vou dar conta de... de fazer tudo As E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O PESSOAL Manda ônibus, né? Então, para os bairros e para as cidades vizinhas Saem ônibus ali do centro Eu não estou perto lá agora Se não eu mostrava os ônibus O legal Você não precisa ter carro Para poder participar disso Se eu não me engano, o ônibus é de graça também, tá? Então, os moradores, a população, o povão Pode aproveitar todas essas coisas culturais Que acontecem na cidade Porque a prefeitura banca O que é muito massa, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Os caras agora estavam mandando um blues E não tem como não lembrar lá dos amigos, né? De Blumenau, Timbó, Léo Maier, Castellani Agora vou tentar achar outra igreja Eu tenho que pegar um tram Estou na correria, vamos ver se eu consigo fazer tudo o que eu quero Já consegui duas e já passou uma hora Acho que não vai dar para fazer as 1.800 Eu ia direto para uma igreja lá que vai ter um canto de coral agora Mas daí eu passei de trânsito na frente aqui da igreja da Virgem Maria Alguma coisa, não sei direito o nome E aí eu vi que está bonito, cara E aí eu resolvi parar E essa parte aqui, com o mosteiro aqui atrás Eu coloquei no primeiro vídeo que eu fiz aqui para o YouTube Que falava sobre o Gregor Mendel Que eu estava procurando a sepultura dele Aí eu passei por aqui para mostrar onde é que ele viveu, né? Que foi aqui atrás Tem que fazer um vídeo de novo disso aí Porque aquele lá ficou muito ruim, cara Tá louco E essa igreja aqui, ela já tem um Gregor Mendel aqui na porta, ó Essa é uma igreja que eu nunca tinha entrado ainda Eu vim me perdendo Eu estava indo ali por dentro da igreja que parecia um labirinto E aí saindo um jardim aqui Olha, realmente muito bonito esse lugar O pessoal tirando foto aqui, ó Fazendo pose na árvore É que me toca correr agora para pegar o tram ali E conseguir chegar lá na outra igreja Vou correr um pouquinho Ali embaixo, a igreja Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá um ventão aqui, espero que não estrague o áudio da gravação Mas o que eu vou fazer agora, né? São vésperas 8 da noite Pode ver que está bem claro ainda, né? É verão já quase aqui E eu vou atravessar agora o centro da cidade Na verdade eu estou um pouco afastado do centro aqui Eu estou indo para o centro E é do outro lado do centro Eu vou na igreja de São João Que vai estar rolando daqui meia hora Um concerto de orquestra lá Ah, não Deixa eu correr para pegar o tram lá de novo Bio Estou atravessando um lugar proibido aqui Bem na frente da polícia ainda Eu consegui chegar rápido aqui no centro E aí eu resolvi mudar um pouco o itinerário Eu vou passar pelas igrejas que tem aqui perto da Tchesca E aí depois ainda tem 23 minutos para começar A orquestra ali na igreja que eu quero ir Então eu vou mostrar agora Estou na frente da igreja de São Tomás É mais uma visitação Eu acho que vai ter também algum tour guiado Que eu acho que é o que está acontecendo Naquela aglomeração que tem lá na frente Perto do altar Olha essas coisas aqui, cara Acho tão bonito Agora eu já estou um pouco atrasado São 8h12 E eu quero ir ali na igreja de São Tiago Ou Jakub Em Tcheco Para fazer a mesma coisa Eu acho que não tem nenhuma programação rolando ali Mas com certeza tem a visitação, né Eu quero mostrar a igreja por dentro Também não vou ficar muito tempo lá Vocês podem ver que eu estou fazendo vídeos bem curtinhos Assim de cada igreja Ó, a igreja de São Tomás é ali atrás E aqui já é A de São Tiago Que está Em reformas Essa igreja aqui Ela é gigante Ela começa lá no fundo, né Que dá para ver as obras, ó Vem até aqui na frente A fachada dela está ok Já foi reformada Mas toda essa lateral aqui Do outro lado também Está em obras Vamos entrar lá nela agora Para ver como é que ela é por dentro Nossa, essa aqui está lotadíssima, cara Cheio de gente lá dentro Na verdade é o espaço que está reduzido, né Por causa da reforma Todas as obras Todas as coisas da igreja estão cobertas Não vai, dá para ver muita coisa mesmo É, essa aqui está Está bem restrita a visitação dela Tudo protegido, né Para não pegar pó, para não estragar E a reforma, ela está Acontecendo aqui dentro também Não apenas lá fora Beleza, então agora vamos Para o outro lado Aqui do centro Que eu quero pegar A igreja onde vai ter o Concerto da Orquestra Agora são 8h17 Eu vou ver se dá tempo De passar aqui na igreja Da Madre Tereza Que está no meio do caminho Estou chegando ali atrás É a igreja Da Madre Tereza Tem uma história, né Que a Madre Tereza Veio visitar aqui a cidade Ela ficou hospedada Nesse convento Deixa eu pegar aqui É bem no meio dos prédios Então não sei se vai dar Para mostrar direito E aqui na frente Tem uma das estátuas Mais novas Mais recentes Aqui da cidade Que é desse padre Não vou atrapalhar A foto ali das moças E a lenda diz que na guerra Dos 30 anos Ele parou uma bala de canhão Só com o poder da fé E aí fizeram essa estátua Não sei se vai dar uma bala de canhão Essa igreja Essa igreja aqui eu nunca tinha entrado Eu tenho seis minutos Eu tenho seis minutos para chegar na outra igreja E do nada uma Ferrari branca aqui na minha frente Ano passado a gente também veio na noite das igrejas E aí nessa igreja aqui tem uma porta que nunca está aberta E naquele dia estava aberta E aí tinha uma múmia lá dentro Eu vou ver se está aberta hoje de novo Para ver se eu consigo mostrar isso aí Acho que é ali mesmo Vou entrar também Olha o teto da igreja Um monte de arte lá em cima E aqui dentro Tem como se fosse uma igreja dentro da igreja Um monte de arte lá em cima Um monte de arte lá em cima Amém. Eu acho que por incrível que pareça, a câmera frontal pega melhor aqui. Deixa eu ver. Eu estou quase ficando sem bateria, mas eu tenho que ir para a igreja da Maria Madalena. A igreja de Maria Madalena é aquela amarela que tem ali na frente. Não sei se dá para ver já. Amém. Ah, amo. carinha lá dando palestras sobre a história de Nicolau Copérnico e no fim das contas não teve conserto nenhum, então pelo menos eu sentei no banco, dei uma descansada, porque eu estou caminhando faz umas 4 horas já e carreguei um pouco da bateria do celular, agora já está com 60%, vai dar para terminar a gravação, eu estou indo para a última igreja agora que eu planejei, eu vou passar na frente de outra aqui, se estiver aberta vou entrar. Aqui é a igreja, aí do ladinho da igreja tem uma cafeteria, cafeteria dos caputinos, então você vem aqui tomar um caputino, na cafeteria do caputino, na frente da igreja dos caputinos. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?